Ao longo da presença de Moçambique no canto 2023, não faltou apoio dos adeptos, ainda que poucos, houve quem saiu de Maputo a Abidjan para vir torcer pelos Mambas. É o caso de Santos Martins, antigo basquetbolista moçambicano, que lamenta o facto de terem sido poucos adeptos dos Mambas que vieram a Abidjan. Foi uma experiência boa e muito a pena que não pudemos ter mais moçambicanos assistirem aos jogos da seleção nacional para dar aquela força que a seleção precisa. Neste momento vimos os outros países que estavam a jogar aqui no canto e com muita avalagem de apoio da parte de Moçambique, era muito reduzida. Quem também veio de muito longe para puxar pelos Mambas é o casal Letela, que dá-se por satisfeito por terem escolhido vir à Costa do Marfim no âmbito das suas férias. Foi um privilégio e foi uma coisa sensacional e foi muito agradável de aqui estar. A experiência foi boa, foi um jogo emocionante. Moçambique esteve bem, faltaram golos, né? Bom, pronto. Refira-se que a comunidade moçambicana na Costa do Marfim é bem pequena, mas estes procuraram dar o apoio à seleção moçambicana de futebol ao longo da participação na 34ª edição do Campeonato Africano das Nações.